Música Plano Diretor, desafios e perspectivas Este foi o tema da palestra realizada na Câmara Municipal durante a manhã desta sexta-feira, dia 6 de novembro Três palestrantes indicadas pela Assembleia de Minas Gerais apresentaram ações de planejamento na elaboração de um plano diretor municipal A questão urbanística foi a principal discussão O plano diretor está previsto na Constituição Federal e municipal e tem o objetivo de informar a população metas e estratégias elaboradas pelo município em busca de uma cidade melhor O plano diretor é aquele planejamento do município, da cidade como você costuma fazer na sua casa Quando você muda para uma casa, estabelece aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a sala Ele vai ordenar aonde cada porção do município qual função ela vai ter, a que ela vai se destinar, qual uso vai ser dado para ela Em outubro, o Executivo realizou uma conferência municipal e ouviu sugestões da população para tornar o plano diretor participativo que deve ser encaminhado nos próximos meses ao Legislativo para votação plenária Letícia Zambrano representou a Universidade Federal de Juiz de Fora no encontro Estabeleceu-se lá um cenário de emendas aprovadas e reprovadas Com isso o Executivo volta para casa, faz o seu dever de casa e gera uma nova versão que é encaminhada para a Câmara Essa versão pode espelhar exatamente o que foi a conferência ou não Isso é poder do próprio Executivo definir essa versão final O Antônio de Paula é presidente da Câmara Municipal de Lima Duarte e participou da palestra para entender a importância de um plano diretor bem elaborado O Lima Duarte cresceu, cresceu muito nos últimos 10 anos e cresceu assim, desordenadamente, entendeu? Então eu acho que o plano diretor agora vem para corrigir exatamente esse crescimento desordenado O vereador Rodrigo Matos, do PSDB, se prepara para a discussão e votação do plano diretor na Câmara Municipal Com certeza vai haver uma audiência pública na Câmara vai haver uma discussão muito aprofundada por parte da Comissão de Humanismo e hoje nós estamos dando o primeiro passo, trazendo consultores da Assembleia Legislativa para tentar esclarecer um pouco mais os vereadores e a cidade como toda sobre a importância do plano diretor e o que vai ser discutido aqui Mas as questões pontuais de Juiz de Fora a gente está esperando a mensagem do Executivo chegar para a gente fazer uma discussão mais aprofundada